A água é um direito humano e primordial para todas as formas de vida na Terra. Todos devem saber que a água é um recurso natural limitado e apenas 0,5% da água do planeta é doce. Em todo o mundo, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. A cada ano, 2 milhões de pessoas morrem após ingerir comida e água contaminada. Mesmo assim, 80% do esgoto produzido no mundo é jogado na natureza sem receber tratamento, comprometendo a qualidade e a disponibilidade desse recurso essencial para a vida. Pessoas, empresas e governos precisam se comprometer com o uso sustentável da água e se conscientizar que não podemos consumir mais do que a natureza tem capacidade de produzir. O Fórum Mundial da Água foi criado para ajudar nessa mudança. Organizado pelo Conselho Mundial da Água, governo brasileiro e governo do Distrito Federal, o oitavo fórum será um espaço para troca de experiências, análise de problemas e busca de soluções para o uso sustentável da água em todo o planeta. Serão mais de 40 mil pessoas entre especialistas, pesquisadores, empresários, autoridades e cidadãos reunidos em torno de um tema central, compartilhando água. O Brasil compartilha água com vários países vizinhos. Na América do Sul, está um terço de toda a água doce do mundo. Projetos brasileiros de conservação da natureza e de recursos hídricos são referência para inspirar projetos em outros países. Mesmo assim, o país enfrenta uma crise hídrica. O Fórum Mundial da Água é uma oportunidade para aprimorar a gestão e o compartilhamento de água. A Vila Cidadã será um espaço aberto ao público, com acesso gratuito, criado para garantir a participação da sociedade em eventos culturais, debates temáticos e encontros com autoridades. Nas atividades e debates do Fórum Cidadão, os brasileiros, bem como todos os visitantes de outros países, poderão desfrutar de um ambiente agregador e interativo, tendo como tema central o uso consciente da água. Além da vila, as pessoas também terão acesso à feira, onde poderão visitar os estandes, interagir com expositores de vários países e conhecer casos de sucesso na gestão da água. Pela primeira vez, o Fórum será realizado no Hemisfério Sul. Pessoas de todo o mundo se encontrarão em Brasília, na capital do Brasil, localizada na região central do país. O Brasil que tem a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, onde está também a maior bacia de água doce, será palco do maior evento global sobre o tema água. O 8º Fórum Mundial da Água espera por você. Acesse as redes sociais do Fórum para saber mais sobre o maior evento sobre água do mundo e como você pode participar. O 8º Fórum Mundial da Água. O 8º Fórum Mundial da Água.